Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo mostrando pra vocês O negócio de bolha de sabão que minha mãe me deu Mas eu tô abrindo nesse vídeo No próximo vídeo de ser eu brincando Ou sei lá né gente Acho que vai ser assim o próximo vídeo Essa daqui vai ser uma linda e colocando As pilhas Tem duas pilhas Essa daqui São recarregadas E essa daqui Uma da duração Mas eu acho que não vai fazer diferença Vamos abrir Olha gente Que bonitinho Deixa eu ver a minha coisa Olha Tem Lá que é fácil E As bolinhas Que estão muito oleosas Vamos lá Já quero colocar as pilhas Menos Mais 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 Opa Fica aí filha Diz que só são duas Só são duas Aqui não fala Ah Menos mais Não tá funcionando Não tá funcionando Gente É eu acho que Tchau 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 Oi Oi Papai Quero 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 Ô mãe Oi Malek Espera Deixa eu ver Peraí mãe Eu tô gravando Ô gente Ô gente Ô gente Não funcionou É o negócio Das bolhas É Eu não sei por que Não funcionou Será que eu não coloquei certo? Tá certo Vai ver Porque as bolhas As pilhas São diferentes Não funcionou Então gente Deixa pro próximo vídeo Né Eu já faço O vídeo Das bolhas Aí eu já Mostro pra vocês Olha gente Tem até uma lanterninha Aqui Que eu acho Que iria acender Então pessoal Fui Espero que tenham gostado Tchau tchau E Então pessoal Fui Espero que tenham gostado Tchau tchau Beijos Beijos Para todos vocês Tchau Até os próximos vídeos Tchau